Fala galerinha, tudo bem com vocês? Meu nome é Alan e o vídeo de hoje, pessoal, vou estar trazendo pra vocês um pouco mais sobre esse rádio V06, tá pessoal? Ou VO6, como você preferir falar, tá? Eu vou estar mostrando pra vocês se compensam ou não comprar um rádio desse. Vou estar mostrando pra vocês também um pouco mais sobre o manual dele pra você que procura, tá pessoal? Então acompanha esse vídeo até o final que tá bem legal. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí embaixo. Deixa o like no vídeo pra ele tá crescendo mais e mais, tá? Vai estar me ajudando bastante. Então é isso, sem enrolação, bora pro vídeo? Então, pessoal, a gente tá aqui hoje com esse aparelho de rádio, né? Que é muito vendido hoje em dia no mercado. Esses aparelhos mais importados, tá pessoal? Muitos aparelhos aí conhecidos como aparelho chinês, né? Aparelho de mercado livre e tudo mais. Vamos lá. Pra você que não conhece, a gente tá com esse rádio MP3. Tem duas maneiras de pronunciar que muitos pronunciam aí. V06 ou VO6, tá pessoal? Aí fica a critério seu. O modelo desse rádio aqui é o Tóquio, tá bom? Eu tenho vídeo no canal aí ensinando a instalar ele. Eu tenho vídeo de unboxing dele. O vídeo de hoje é mais um bate-papo aqui. E também aproveitar e mostrar o manual dele também, tá pessoal? Pra você que procura, tá? Esse aparelho, pessoal, ele é bem completo. Eu gosto dele. Eu já instalei vários deles, já vendi. Ele é bem completinho. Ele tem USB, né? Cartão de memória, auxiliar. Tem rádio e Bluetooth. Então é um aparelho bem completo, tá pessoal? Uma das coisas que eu mais gostei dele é o tamanho, tá bom? Tá vendo? Ele é um aparelho bem fininho. Ele dá aproximadamente dois dedos, meu. Tá vendo? Então, tipo, dá pra você fazer altos projetos aí com uma caixa pequena. Tem esse acabamento aqui, mas se você quiser cortar, né? Só cuidado pra não perder garantia. Então dá pra você fazer altos projetos por ser bem pequeno. Eu gostei bastante, tá? Ele tem RCA, porém é um plug separado, tá? Aí você... Provavelmente vai ser opcional de você comprar na sua distribuidora aí. Tá, pessoal? É um rádio bem bonito, acende vermelho. Então dá pra gente adaptar em vários negócios. Pra você que quer aprender a instalar, você confere no canal que eu não vi te ensinando. Eu gosto bastante desses chicotes universais 16 vias que dá pra gente usar em outros rádios também. Ele vem com duas chavinhas pra você tá arrancando ele do seu painel. Ele vem com essa estante, essa latinha aqui pra gente tá fixando pro rádio não ficar bambu. E aqui o manual que eu vou mostrar pra vocês folha a folha aqui pra você que tá procurando também, tá bom, pessoal? Galera, o manual dele, ele não é português. Mas pra você que estiver realmente interessado aí em buscar algo, é só você pausar e traduzir aí, né? Tá vendo? Ele é aberto, tem essa primeira folha. A segunda aí, ó. Dá pra você ver. Temos a terceira. A gente vai virar ele. Essa é a primeira folha. Tá vendo? Segunda. E a terceira. Tá vendo? Pra você que tá buscando algo no manual, tá aí pra vocês, tá? Eu sei que tem muita procura hoje em dia. Galera, agora a grande questão. Esse rádio é bom ou não? Compensa ou não? Minha opinião aí que eu dou pra vocês de instalador, de vendedor e tudo. Se você pegar um preço bom, custo-benefício baixo, compensa demais. Por quê? É um aparelho aí que você vai pagar um dinheiro muito baixo. Eu não vou citar a preço porque eu não sei quantos que cada loja vende, distribuidora. Então, acho que fica meio sem graça. Mas, normalmente, você vai pagar um valorzinho bem baixo no mercado aí. E vai valer a pena, né, pessoal? Porque você vai ter um aparelho completo aí que dá pra você usar de boa, sem estressar. É um aparelho novo. Então, não vai te dar dor de cabeça. Na minha opinião, compensa demais você tá comprando um aparelho desses modelos aqui chineses e tudo mais, importado. Porque hoje o pessoal mudou muito, tá, pessoal? Então, não é aqueles aparelhos, por ser pequeno, que vai ser de má qualidade. Então, a saída dele até que é bem forte, toca bem. Já instala em caixas automotivas mesmo. E dá um som muito bom, tá, pessoal? Ele é Bluetooth, né? Como eu falei pra vocês, modelo dele Tóquio. E é isso aí, pessoal. Esse modelo dele aqui, ele é sem controle, tá? Existe um modelo com controle também, pra você que não sabe, tá? É isso aí. Ele vem bem embaladinho, bem interessante. Gostei bastante dele. Deixe nos comentários pra mim aí se você tem um desse, você já teve. Se você tem algo dessa marca aqui, ó, também. Eu tenho até um estrobo aí no canal mostrando dele. Uns olhinhos brancos de LED. Que eu achei bem interessante, que é da mesma marca. Quero trazer mais conteúdo pra vocês dela também, tá, pessoal? Então, deixa nos comentários de uma vez se você já viu algo dessa marca. Se você já viu essa marca. Vamos estar interagindo mais. Vamos estar conhecendo mais um pouco desses produtos aqui. Eu quero saber também, tá bom, pessoal? E é isso aí, bem facinho, tá? Não tem segredo algum. Qualquer dúvida pode estar me falando aí, que eu vou estar ajudando vocês. Fechou, pessoal? Então, galerinha, chegamos ao final de mais um vídeo, né? Eu espero ter te ajudado com essas dicas aí. Deixa nos comentários se você já teve algo dessa marca pra gente estar conhecendo mais, tá bom, pessoal? É isso aí. Obrigado por você que ficou a final. Tamo junto. Até a próxima. Fica com Deus. Fica com Deus.